Boa tarde, toda a Nação Azul. Queria prestar alguns esclarecimentos de uma reportagem recente que saiu dizendo que a diretoria teria se reunido com torcida organizada para pedir trégua ou até para oferecer alguma coisa para poder fazer com que eles não participem de protesto, uma coisa que não condiz com a realidade. Nossa diretoria é pautada pela transparência e pelo diálogo desde o início da gestão. Então recebemos diversos tipos de torcidas, seja organizada, seja grupo de internet organizado também ou não, torcedores comuns, à medida do possível a gente recebe todo mundo. Então o primeiro protesto que houve recentemente na Toca da Raposa a gente fez questão de receber algumas pessoas que estavam lá sem a diretoria sequer saber se era torcida organizada, se não era, se era facção diferente de outra, enfim, recebemos as pessoas que estavam lá. E se antes da última vez que haveria uma manifestação no aeroporto quando a gente retornou recentemente do jogo em Maceió, vimos muitas reclamações depois da torcida querendo que a diretoria fosse até a torcida prestar satisfação no aeroporto quando ali não era o momento adequado. A gente estava vindo de uma viagem de 14 horas, todo mundo muito cansado, tinha levantado às 5h30 da manhã, mas imediatamente, no dia seguinte, a gente fez questão de se reunir, sim, com alguns torcedores que falaram o que queriam ouvir da diretoria, o que a gente pensa, o que está acontecendo. E nesse sentido nós fomos falar, não pedimos hora nenhuma que deixe protestar, pelo contrário, achamos que o protesto, desde que seja pacífico, que não seja batendo em portão, batendo em carro de dirigente, como aconteceu com o meu carro da outra vez na toca, que não seja soltando foguete em direção ao prédio ou às instalações do Cruzeiro, todo tipo de protesto é válido. Só o que a gente quis foi simplesmente explicar a essas pessoas o trabalho hercúleo que essa diretoria tem feito e que, às vezes, infelizmente, dá um resultado que não é que todo mundo espera no futebol. Então, às vezes, quando eu sempre falo isso, na vitória todo mundo aplaude, na derrota fica procurando culpado. É quando, na verdade, o Cruzeiro, nós temos aí 4 meses que a gente está tentando construir um Cruzeiro que ficou sendo destruído durante 2 anos. Então, o meu pedido, quando eu encontrei com essa torcida e quando eu falo com todo mundo, com esses torcedores, foi de apoio, porque é isso que o Cruzeiro precisa. Ano passado, invadiram a Toca da Raposa, ameaçaram o jogador e deu no que deu. O Cruzeiro foi rebaixado. Então, a minha visão é que violência e ameaça não levam a nada. Pelo contrário. E querer conversar com o jogador também não muda, porque é claro que os jogadores sentem. Todo mundo viu como é que eles ficam, como é que eles dão entrevista. O Fábio escreveu no seu Instagram um relato muito bacana dizendo que se cobra muito e todos são assim. E a diretoria também se cobra muito. Então, eu quero evitar que isso aconteça. Parece que já tem burburinho de uma torcida, está brigada com a outra. E o grupo de internet que está acusando pessoas de serem compradas. Todo mundo sabe que a gente não age dessa forma. Não há oferta de dinheiro para ninguém, nem para a torcida, nem para grupo de torcedor, nem para conselheiro ou para qualquer pessoa envolvida no Cruzeiro. Há, sim, muito trabalho, muita dedicação e muita transparência. Então, aqueles que têm qualquer dúvida sobre o nosso trabalho, tem abertura total para nos procurar. A gente vai tentar receber aqui na medida do possível. Se não for eu, a nossa diretoria com certeza vai receber na medida que as nossas agendas permitam para poder mostrar, sim, o trabalho que a gente está fazendo, as dívidas que nós estamos pagando e o tanto que a gente está tentando trabalhar para poder tirar o Cruzeiro do buraco que ele foi colocado e não está mais. Hoje nós temos muitos patrocinadores, muita credibilidade e vamos trabalhar muito para sair disso. E, para isso, a torcida tem que andar junto com o clube. Foi esse o objetivo da nossa reunião e podem ter certeza que vai ser sempre. A gente está aqui para pedir o apoio de vocês. Se quiserem protestar, fiquem à vontade, sem problema nenhum. Só o façam de forma pacífica. É isso que a gente pede. Não adianta ameaçar jogador nem destruir o patrimônio do clube. Estamos de portas abertas sempre. Transparência e diálogo é a marca da nossa gestão. Continuaremos recebendo todo mundo e vamos apoiar o time na sexta-feira, que isso é o que a gente mais precisa agora. Um abraço a toda a Ação Azul. Um abraço a todos.